O meu homem temente a Deus Seu nome era Jó Riquezas tinha Uma linda família Mas tentado foi Tudo iria perder Sua fé provada foi É preciso confiar Em Jesus Senhor Só nele forças terá Pra seguir o exemplo Que nos deixou Lá na cruz Ele nos salvou Lá na cruz Ele nos salvou Tudo perdeu Até sua família Seus amigos o deixaram A doença o tomou Com dor e aflição Mesmo na angústia Clamou ao Senhor Pois eu sei que o meu Redentor vive E se levantará Sobre a terra Pois eu sei Sei que o meu Redentor vive E se levantará E se levantará Sobre a terra É preciso confiar Amém 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 Situação que estivermos Pois foi Ele quem nos criou com amor E nos dá forças pra vencer É preciso um bom guiar em Jesus Jesus, o Senhor, só Ele forças terá Pra seguir o exemplo que nos deixou Lá na cruz Ele nos salvou É preciso confiar em Jesus, o Senhor Só Ele forças terá Pra seguir o exemplo que nos deixou Lá na cruz Ele nos salvou Lá na cruz Ele nos salvou Lá na cruz Ele nos salvou Amém? Amém Amém Amém